Matematicando. Lógica matemática é questão de exponencial. 2 elevado ao quadrado elevado a 5x igual a 256. Opa! Expoente do expoente. Como é que eu faço? Nesses casos, vocês vão cortar a base mais de uma vez. Pode ser a mesma base ou pode ser base diferente. Primeira coisa que nós vamos fazer vai ser decompor 256. Ele é número par, portanto, a tentativa é por 2. Vamos tentar decompor o por 2. 256 dividido por 2 dá 128. Dividido por 2 dá 64. Por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Cheguei a 1 e terminei. Portanto, eu posso dizer que 256 é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É 2 na 8. Vou substituir. 2 na 2 na 5x é igual a 2 na 8. Posso cortar a primeira base 2. Fica 2 na 5x é igual a 8. 8 dá para decompor em fator de 2. Eu posso pensar só daqui para baixo. Portanto, eu posso dizer que 8 é igual a 2 na terceira. 8 dividido por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Eu não preciso fazer tudo de novo. Então, 2 na 5x é igual a 2 na terceira. As bases são iguais? Corta de novo. 5x é igual a 3. x. O 5 está multiplicando. Passa dividindo 3. Resposta. x é igual a 3 quintos. Passa dividindo. Passa dividindo.